E agora a gente vai te dar uma dica sobre alimentação com a nutricionista Daiane Ribeiro. Vamos falar sobre alimentação consciente? Como é que está o seu comportamento diante da sua alimentação? É isso, Daiane? Boa tarde! Boa tarde! É isso mesmo, Maíta! Hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre alimentação consciente. Então, normalmente, o que acontece? As pessoas estão tão preocupadas em saber o que eu estou consumindo, quantas calorias tem, isso pode, isso não pode. Então, assim, a ideia da alimentação consciente, que é o Mindful Eating, seria observar como você está, as suas emoções, o que está refletindo, por que você tem consumido mais açúcar, mais refrigerante, bebida alcoólica. Então, assim, a dica do dia é tentar observar melhor as emoções e como você está frente à alimentação. Porque, às vezes, igual, você pode estar em um período de emagrecimento e só fazendo restrição. Mas como que estão as suas emoções? Você acha que isso reflete? Ah, eu estou mais triste, eu como mais. Estou mais feliz, eu como mais. Na verdade, comer é social. Então, assim, tem um aniversário, nós vamos reunir frente à alimentação. Então, ah, eu quero emagrecer, eu vou perder a minha vida social? Não, você pode melhorar o seu comportamento. Então, por isso, trazer essa consciência e tirar um pouco disso. Isso pode, isso não pode. E observar melhor os seus sentimentos. Como você chega na refeição? Você chega com fome? E aí, como você termina essa refeição? Você termina satisfeito? Ou você termina assim, nossa, eu estou passando mal? Então, quando você come e sente essa sensação, nossa, estou muito cheio, você comeu além do que você precisava. Então, precisa observar e trabalhar esses aspectos. Então, eu cheguei na refeição e estava realmente com fome. Mas é isso. Então, igual, muitas pessoas hoje sofrem com a depressão ou com a ansiedade. Então, o pensamento acelerado faz você comer mais. Então, por que você quer comer o doce? Ah, porque eu estou ansiosa. Ou estou no período da TPM. Então, assim, dependente de como você esteja, a alimentação é necessária. Então, quando você trabalha a quantidade e observa os alimentos, com certeza, se você está no período de emagrecimento ou ganho de massa muscular, isso vai ser diferente. Então, é interessante observar o que você pode começar a fazer hoje. na hora da... se você já almoçou ou na hora do jantar, você está mastigando? Normalmente, a pessoa chega tão ansiosa, não observa nem o que está fazendo. Então, na hora de alimentar, não precisa contar a mastigação. Mas, assim, solta o talher, observe o que você está consumindo. Com certeza vai fazer toda a diferença essa consciência alimentar. Tá bom? Boa tarde e um beijo a todos. Muito obrigada pela dica, Daiane.